...comportados a qualquer momento da partida. O Sr. Start aguarda o melhor momento, vamos acompanhando. Dada a partida para o grande prêmio Taça de Prata 2020. Agrupados os competidores, a disputa vai ser espetacular. Aqui pela baliza 7, Swing Granite, lá por dentro nós temos Brasil Wagon. Vamos acompanhando a chegada espetacular pela baliza número 7. Swing Granite, Estúdio LM foi vitorioso. Sendo coroado o campeão, Swing Granite, de propriedade do Estúdio LM Ponta Porã, é um macho alazão filigrante. Tirei que seguir, Tiesti, criação doutor Érico Oliveira Braga, treinamento a Pemelo e Bemelo na condução desse campeão da Taça de Prata 2020. Parabenizamos aos proprietários, ao criador, ao treinador em jockey e campeões. Ainda na foto da vitória, o campeão desse grande prêmio Taça de Prata, número 7, teve a direção do excepcional, E. Bemelo.